Pescador Pescador Da barca bela Onde vás Piscar com ela Que é tão bela, oh pescador Que é tão bela, oh pescador Não vês que a última estrela O céu nublado se vela Coi a bela, oh pescador Coi a bela, oh pescador Deita o lanço com cautela Que a sereia canta bela Mas cautela, oh pescador Mas cautela, oh pescador Deita o lanço com cautela Que a sereia canta bela Mas cautela, oh pescador Mas cautela, oh pescador Não vês que a sereia canta bela Coi a bela, oh pescador Só doê-la, oh pescador 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 da barca bela Ainda tem o fojo dela Fojo dela, oh pescador Fojo dela, oh pescador Fojo dela, oh pescador Fojo dela, oh pescador forest